A consulta à distância permite o contacto e a avaliação clínica com a realização da entrevista clínica, sem qualquer limitação, e o exame objetivo através da inspeção. Isto tem grandes vantagens para o doente e para a equipa clínica, porque aumenta a segurança ao evitar a deslocação do doente ao hospital e com uma poupança de tempo muito marcada, porque se evita também a deslocação ao hospital. Ela pode ser feita através de um contacto telefónico simples ou através de uma videoconferência. Neste caso, é enviado um e-mail com o endereço eletrónico que a pessoa ao receber pode clicar ou copiar para o seu browser e a consulta pode ser iniciada nesse momento. A função mais nobre de um médico é a realização de um diagnóstico. Para executar e para atingir esse objetivo, é necessário a realização de uma entrevista clínica, que pode ser feita sem qualquer entrave através da videoconferência, e o exame objetivo, através da inspeção, pode ser também parcialmente realizado. Se o médico julgar essencial complementar a avaliação objetiva, pode ser necessário marcar uma consulta presencial. Depois desta fase inicial do exame clínico, muitas vezes é necessário solicitar alguns exames complementares de diagnóstico, e isto também pode ser feito sem qualquer dificuldade, à distância, em que os exames são pedidos através do nosso sistema informático e são enviados através de e-mail, e quando é necessária a marcação desses exames, o administrativo irá fazer esse contacto para a marcação. O receituário pode ser feito também à distância, no nosso programa informático, e é enviado na hora através de um SMS para o telefone pessoal do nosso paciente. Desta forma, asseguramos no grupo Trofa Saúde que a equipa médica faça o seu trabalho de acompanhamento dos seus doentes, com toda a segurança para aqueles que o necessitem. Legenda Adriana Zanotto